Olá, seja bem-vindo ao nosso programa de quinta-feira, Fatura da Sorte, em que pode ganhar 35 mil euros em certificado de tesouro Poupança Crescimento. Também é aqui que o vamos mantendo informado sobre a sua atividade fiscal. Este prémio de 35 mil euros tem taxas de juros fixas que vencem anualmente e o seu capital está sempre a crescer. É um bom investimento e para se habilitar só tem que pedir fatura com o número contribuinte. Fácil, não é? Como é hábito pode acompanhar-nos na RTP1, na RTP Internacional, na RTP África e a qualquer hora na sua RTP Play. Hoje no nosso tema vamos falar sobre o IMI, o Imposto Municipal sobre Imóveis. O Imposto Municipal sobre Imóveis é liquidado anualmente pela Autoridade Tributária, tendo como base o valor patrimonial dos prédios em relação aos sujeitos passivos que constam das matrizes a 31 de dezembro do ano a que o mesmo respeita. E como é feito o pagamento do IMI? Ora bem, através de uma prestação única no mês de Abril, quando o seu montante seja igual ou inferior a 250 euros. Em duas prestações, nos meses de Abril e Novembro, quando o seu montante seja superior a 250 euros, igual ou inferior a 500 euros. Ou em três prestações, nos meses de Abril, Julho e Novembro, quando o seu montante seja superior a 500 euros. A AT envia a cada sujeito passivo o documento de cobrança durante o mês anterior ao do pagamento. Se por qualquer razão o documento de cobrança do IMI não chega a quem de direito, pode o mesmo ser obtido através do Portal das Finanças. Vai a iniciar sessão. Depois, minha área e pagamentos. Ou então, solicitar a emissão da segunda via da nota de cobrança em qualquer serviço de finanças. Neste documento, remetido para o domicílio fiscal do contribuinte, constam os prédios rústicos e urbanos, o seu valor patrimonial tributário e o valor da coleta imputada ao município onde os mesmos se localizam. Se é um contribuinte que aderiu à via CTT, o documento de cobrança é apenas enviado eletronicamente para a Caixa Postal, sendo disponibilizado no Portal das Finanças após a sua abertura nessa via. No Portal das Finanças, a AT disponibiliza aos contribuintes uma área de acesso para cumprimento das suas obrigações e consulta da sua situação fiscal, utilizando a respectiva senha de acesso. Pode ser solicitada naquele portal. E já sabe, se houver dúvidas, pergunte que a AT responde. E agora vamos ao sorteio em que cada fatura com o número de contribuinte pode dar-lhe um prémio. A sorteio estão ainda os cupons que correspondem às faturas emitidas e comunicadas.